Coisas que vivi Me mudaram pra melhor E tudo que eu perdi Vi o teu amor restituir Apurando o meu coração Viver Experiências que eu nunca esqueci Que me levaram pra perto de ti Pude ver Em meio a dor entendi o teu querer Eu vi agir em mim O teu poder Eu pude ver tua mão Em tudo que passei Ouvi tua voz me ensinando Eu pude ver tua mão Nas lutas que enfrentei Em cada momento Que eu vivi Viver Viver Experiências que eu nunca esqueci Que me levaram Que me levaram pra perto de ti Pude ver Pude ver Eu pude ver Ouvi tua voz Me ensinando Eu pude ver tua mão Nas lutas que enfrentei Em cada momento Em cada momento Eu pude ver Eu pude ver Eu pude ver Eu pude ver tua mão Eu pude ver Eu pude ver Eu pude ver Eu pude ver tua mão Eu pude ver tua mão Nas lutas que enfrentei Em cada momento Eu vivi